Eita, bom dia, bom dia meu povo, aqui estamos na ponte do Rio Poção Nós estamos aqui pra mostrar a cheia do Rio Poção, meu filho, estou aqui no meio da pista Vamos voltar aqui a câmera, atenção TV Liberdade AL O giro do mamão de hoje, ó Estão vendo que a ponte do Poção aqui, ó Mostrar o outro lado Agora vamos mostrar aqui, atenção TV Liberdade AL O volume de água aqui, ó Eita, que água com força aqui no Rio Poção Poção é município de Arapiraca, né? Pra quem não sabe E pra quem não sabe, é município de Arapiraca também, ó Olha que água Fazendo Ali já existe alguns menininhos pescando ali, ó Tem outra pessoa pescando ali também Isso é um lado, agora eu vou mostrar o outro lado aqui, ó Graças a Deus, pense como é água Eita, meu Deus, mas quando Deus quer é desse jeito, ó É o giro do mamão de hoje da TV Liberdade AL É água com força, meu povo